O tempo virou, hein, mano Aff, que pulo deu a moto agora Olha os buracos, pulou Entrou reserva Nessa última curva aí, ó Tem água na pista Ó, o mano tem uma câmera gravando também Acho que é uma Tiger A criatura da Civil, ó Sempre tem água nessa curva aí, ó Quer ver, ó Vai fazer, já vai ter água, ó Ó, o mano, deita bonito o moto na curva, hein Olha ela deitando, ó É ela deitando, ó Ó É ele ou ela? Ixi, não sei Ó, deitando na curva, ó Ó Tangeu, vamos lá De novo, vai Não, no freio Isso, vai Acelera Ó Filmando Ó É de menina, vai Aê Dá hora, hein, mano Vira todo lado Olha, de menina Olha, acelerando Com o balzão É de menina, hein Tá, Gerson, olha Acelerando, hein, ó Vamos se acompanhando Ó Ó Deu mão na tonha É de menina, mano Que da hora, mano A mina toca a caminhada Hahahaha Filhando 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 Dá um salve que eu tô filmando Dá um salve É de menina, hein E ela tá mostrando Que ela toca a caminhada Aí, rapaziada Se ela ver o vídeo Depois, aí, ó Tocou a caminhada Isso, vai pra cá Cuidado Cuidado Dá um salve Dá um salve Tô filmando Dá um salve Hahahaha Ó, tá aí, Gerson Tomando Tomando banda da mina Da Tiger Vai ser o nome do vídeo Aí, ó Toca muito Que é muito bom Amigo meu Viu, filhão Tá, olha aí, ó Botando pressão Na Tiger Cuidado Cuidado Não vai não Não vai Não vai Eita, salve, aí Vou filmar Vou marcar você Vixi, ó Nossa, só que a minha bolsa Estourou Ela toca direitinho Ó, tá lá Fazendo a curva Que bagulho da hora Põe agora Trago essa mina Rapaziada Porra Que da hora Mano, ver a mina Tocando a parada É muito louco, né Aqui toca de verdade Viu, não é que nem as mina Que mete uma bala Aí na internet Não, viu Ai, mano A menina tava 183 ali, Marci Tocando Consciente Do que tá fazendo Da hora Quero saber o Instagram dela Caralho Vou marcar ela depois O nome do vídeo vai ser Tomando banda Da mina da Tiger Onde senta Cuidado Ai Vou postar lá no Insta, tá Qual que é o seu Insta O Instagram Eu vou marcar você Porra Ah, tá gravando Eu vou postar lá no Insta